Tudo isso por causa da Luzia Queiroz, perfumado, como sempre, está impecável, irresistível, a Luzia não escapa, já tramei tudo, me conta, pedi que ela me trouxesse um chá, quando ela entrar, dão um jeito de sair e deixá-los a sós, aí o resto, você faz a sua parte, porque na arte da sedução, você é mestre. Não sei, eu não estou muito seguro, porque afinal de contas, acho que existe uma ligação muito forte do Bartolomeu com a Luzia, e ele é meu amigo. Crise de consciência, Queiroz, já disse que a Luzia não é exclusiva do Bartolomeu, se não for você advertir-se com ela, será outro. O chá que a senhora pediu. Meu Deus, estava com o banho preparado para antes do chá, o comendador chegou, ficamos de conversa, a Tina com água quente está esfriando no banheiro, e eu detesto banho frio. Luzia, me faz o favor de fazer companhia ao comendador Queiroz, me banhe num minuto, antes que a água esfrie. Mas o chá vai esfriar. Eu me sigo o chá. O senhor, um comendador, me servia? Com o maior prazer. E por que não? A não ser que você não possa me dar a satisfação da sua companhia por alguns momentos. Com o maior prazer. Com o maior prazer. O representante do imperador já devia ter chegado. Mas assim que ele chegar, investigar e aprovar, receberemos o título. Então, minha filha, você poderá dizer a todos que sua mãe é uma baronesa. A baronesa mais feliz do mundo. Deixa a Liz falar um pouquinho, dona Bárbara. Deve ter novidades a contar. Eu gosto de ouvir minha mãe, se não se importa. Ela agora vigia tudo o que você fala? Não, a Olivia tem razão. Eu falo pelos tornozelos. O Egino vive reclamando. Agora, aliás, eu tenho que me conter por causa da visita do representante. Mas ela não é a dama de companhia perfeita. Sua mãe é muito carinhosa comigo, mas está preocupada com você, Liz. É. O seu casamento, minha filha... Eu e o Inácio estamos muito bem. Quer dizer, com a doença do barão, do meu sogro, nós estamos muito tristes. Ele partiu hoje para a corte com a baronesa. Mas se Deus quiser, mãezinho, o barão não há de ter nada grave. Minha filha querida! Se eu soubesse que você vinha, não tinha saído. Ah, paizinho, que saudade. Egino, parece que o barão está muito doente e foi à corte se consultar com vários médicos. Já estou informado sobre isso. Estou faminto. Preparem meu almoço enquanto converso em particular com minha filha querida. Vou tentar acertar o gosto de sim, Alice, enquanto a senhora se arruma. Pode ir esperando, fica aí bem quietinha. Porque uma autêntica futura baronesa tem que também ser uma mãe e senhora exemplar. Da comida da família, cuido eu. Diva! Diva! Dona Idalina agiu com muita frieza. Mudou bastante. Não me respeita mais como antes. Aquela mulher não respeita ninguém, paizinho. Mas de sempre sem dó, nem com paixão, sempre dissimulada. Sim, mas comigo era diferente. No nosso último encontro, ela chegou a me ameaçar. Disse que tinha um trunfo contra mim. Se recusou a dizer o que era, mas me disse que era muito forte e que... O que foi, minha filha? Culpa minha, pai. Ela tem um trunfo contra o senhor, sim. Eu sei perfeitamente o que é.